Pessoal, enchentes no Rio Grande do Sul, as cheias no Rio Grande do Sul, hoje dia 1º de maio de 2024, muitas regiões estão sofrendo com grandes alagamentos, pessoal, o maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul, segundo o próprio governador Eduardo Leite. Mais da metade dos municípios gaúchos já decretaram situação de emergência, alguns, inclusive, decretaram situação de calamidade pública. As imagens, pessoal, é chocante. Muitas localidades com cenários praticamente de guerra. Falta luz, falta internet, falta água, está faltando comida também, pessoal, nas mais diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Principalmente a região central e também a região do Vale do Taquari foram as mais atingidas novamente, pessoal. Então, olhem aí pelo Rio Grande do Sul, pensamento positivo. A situação não é boa no dia de hoje, 1º de maio, e a previsão é ter mais chuvas, então pode piorar ainda, pessoal. Em alguns locais choveu mais de 400 milímetros e continua chovendo. 400 milímetros em questão de 70 horas. Certo, pessoal? Deixe aí seu comentário de qual região você é e como está a situação aí. Certo? Abraço, até mais.